Somos todos iguais perante o mal e o bem. Por favor, não me perguntem o que é bem e o que é mal. Sabíamos-lo de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros. Eu li ensaios sobre a cegueira. O livro Ensaio sobre a Cegueira foi escrito por José Saramago e publicado em Portugal em 1995. A história inicia com a cena de um homem dirigindo. Na verdade, ele está parado em um semáforo, quando subitamente fica cego. Uma cegueira estranha, branca, não como uma luz que se apaga, mas como uma luz que se acende, um mar de leite sobre os olhos. E o pior, essa cegueira se espalha como uma epidemia. O governo, então, decide agir, isolando os infectados em um manicômio abandonado, um lugar sem estrutura alguma, sem vigilância. E a partir daí, os cegos vão ter de conviver, dezenas deles, em uma espécie de simulação da nossa sociedade. Uma das personagens diz isso, né? O mundo inteiro estava ali. Uma vez, em uma entrevista, o Saramago disse que, através dessa obra, ele pretendia demonstrar que nós não somos bons. E está na hora da gente reconhecer isso. Essa, para mim, é a grande chave de leitura. É sobre isso que a gente vai ler. O que acontece em uma situação limítrofe, sem regras, sem punições, sem ninguém ser nem capaz de reconhecer os rostos, né? Ver os rostos de quem está agindo. Uma das personagens diz, ainda no começo da história, nós somos metade indiferença e metade ruindade. Essa é uma leitura muito torturante. Tem uma cena em específico que me fez abandonar a leitura durante alguns dias, assim, sem dar nenhum spoiler para vocês. Digamos que ser mulher é sempre pior. Mais doloroso, mais perigoso. A gente sempre vai perder um pouco mais do que os homens. Mas talvez o que seja, de fato, torturante na leitura não é nem nós acompanharmos esses personagens terríveis e repugnantes. E sim, nós nos reconhecermos ali. Nós somos assim mesmo. Essa sociedade criada pelos cegos no manicômio não é tão diferente assim do mundo cotidiano. Talvez a diferença seja puramente estética. Tendo olhos para ver, nós nos preocupamos em como a nossa imagem vai se refletir nos olhos dos outros. Então, manter as aparências talvez seja a base do que nós entendemos por civilização. Eu ainda não falei para vocês sobre a protagonista desse livro, né? Tem uma mulher aqui que não perde a visão como os outros. Ela ainda consegue enxergar. E apesar do ditado que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei ela não se sente uma rainha. Ela se considera a pessoa que nasceu para ver o horror. E ao mesmo tempo em que ela morre de medo de também ficar cega ela não consegue deixar de desejar ser cega. Porque enxergando, ela se sente impotente, solitária e responsável por tornar o mundo um lugar melhor. Então, seria muito mais fácil ela simplesmente fechar os olhos, né? Não ver mais nada, cruzar os braços e simplesmente enlouquecer. Eu gostei muito dessa leitura. É um livro extremamente potente, muito impressionante. E ele é o livro favorito de uma grande amiga minha, a Nath, do canal Redemunhando. Inclusive, eu li esse livro para entrevistar a Nath. Eu já falei para vocês que eu participo de um podcast chamado O Nome do Livro. Vale a pena procurar. E nós temos um quadro nesse podcast chamado O Nome da Leitora que a gente convida algumas pessoas para falar sobre as suas obras favoritas. E a Nath escolheu justamente o ensaio sobre a cegueira. Então, procurem. Está disponível no Spotify, Castbox, outras plataformas também. A gente falou mais de uma hora sobre essa obra. E a Nath é maravilhosa, né? Ela fez relação entre a cegueira branca e o iluminismo. Falou sobre teorias filosóficas. A Nath é sempre muito incrível. Eu vou deixar também aqui no box de descrição o link para o canal da Nath. Se vocês ainda não conhecem o Redemunhando, vale muito a pena. Ela faz resenhas maravilhosas. E é isso, gente. Se vocês já leram o ensaio sobre a cegueira, me contem o que vocês acharam. Se foi tão impactante para vocês como foi para mim. Grande beijo para todo mundo. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais.